Beleza pessoal, eu estou aqui com o Cleiton do Paraná e o Jorge do Rio de Janeiro, eles são alunos que já estão há alguns dias, o Cleiton já está aqui há uns 5 dias, há 5 dias em treinamento, o Jorge 11 dias e já passaram pelas bancadas, já fizeram treinamento em um carro, entrou um carrinho para fazer um serviço, ou esse carro aqui é carro de um aluno né? Um aluno trouxe o carro para fazer, eles vão dar uma força para os alunos e eu vou acompanhar o trabalho deles, eu, ele e o Velton, vai começar pelo capu, o Cleiton vai trabalhar no gancho, ele vai fazer uma amassadinha do paralama, manda bala aí, nós vamos acompanhar o trabalho de vocês. Nunca deixe os positivos se agravarem muito, continua aí levantando mais um pouco, depois você volta abaixando um pouco os positivos, depois novamente na lavanda. E aí 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 Na prática Um pouquinho marcadinho Tanto esse quanto aquele Ficaram um pouquinho marcadinho Mas uma lixinha 1.200 2.000, 2.500 Na manhã Só para tirar as marcas do pino Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí